Você já teve coceira na região íntima? Olá, eu sou a doutora Maria Emília, palo de São José dos Campos, São Paulo, e atendo tanto online quanto presencial. Para mais informações sobre como agendar a sua consulta, acesse a descrição desse vídeo. E hoje eu vou falar sobre coceira na região íntima, algo que pode ser extremamente perturbador. E a primeira coisa que a pessoa pensa quando está coçando é que está com candidíase. Porém, além da candidíase, tem muitas outras condições que podem levar a coceira na região íntima. Como, por exemplo, fatores irritativos. Então, dependendo do tipo de sabonete, ou sabão em pó, ou amaciante, ou tecido da calcinha, pode irritar a região íntima e levar a coceira. Tem uma doença de pele da vulva, que o nome é líquen, que um dos sintomas dele é a coceira. A condição da menopausa, o ressecamento vaginal, também levam à coceira. Outros tipos de infecção ginecológica, como clamídia, aneicéria, tricomonas, apesar de não serem tão comum, se manifestarem com coceira, pode ser uma causa. Verrugas genitais causadas pelo vírus do HPV, quando em grande quantidade, podem gerar coceira. Desregulação da flora vaginal, que é a vaginose citolítica. Tem sintomas muito parecidos, um corrimento muito parecido com a candidíase. Também pode ser uma causa de coceira. Peticulose, então piolho, nos pelos ali da região rubiana, também. E eu vou começar falando de cada um deles. Então, o começo é pelo diagnóstico. A primeira coisa é ir no médico para identificar qual é a causa dessa coceira. E a partir daí, é feito o tratamento. Então, para a candidíase, além do uso do antipúngico, que pode ser tanto o vioral quanto a pomada, é importante evitar lavar dentro da vagina, evitar usar o sabonete íntimo, dar preferência por sabonete neutro. E existe tratamento para a candidíase de repetição, que é quando ela acontece mais do que quatro vezes no ano. Atualmente, tem uma imunoterapia, que são umas injeções para estimular a imunidade da mulher para combater essa candida e evitar os episódios de repetição. Além disso, existe o tratamento profilático, que é quando a gente utiliza a medicação por um período estendido de pelo menos seis meses para evitar que tenham crises de candidíase. E aí, esse tratamento é feito tanto com medicação vioral, como, por exemplo, o fuconazol semanal, quanto o uso de pomadas ou óvulos intravaginais, como, por exemplo, o miconazol, o ácido bórico, que são opções de tratamento. E existem alguns casos que a gente indica o tratamento com tecnologias, alguns aparelhos que podem ser utilizados para combater a candidíase de repetição. Já no caso de quando os sintomas da coceira estão sendo causados pela menopausa, muitas mulheres, às vezes, têm uma coceirinha de vez em quando, acham que isso é normal, ou já fez tratamento para a candidíase, não melhorou, e estão no período ali do climatério, ou já passaram pela menopausa, ou já tiveram a sua última menstruação. Isso, normalmente, tem a ver com o ressecamento vaginal, com a qualidade tanto da mucosa vaginal, quanto da pele, e por isso pode ter a coceira. Nesses casos, o que se recomenda é fazer tratamento com laser, porque ele vai estimular o colágeno, estimular a vascularização da vagina, então vai fazer com que tenham mais camadas de células, tenha mais sangue irrigando, hidratando essa mucosa vaginal, essa pele, e isso, geralmente, é suficiente para resolver essa coceira que está relacionada com essa questão hormonal. Aí, existe uma outra causa, que muitas vezes é negligenciada, as pessoas nem sabem que existe, que é o líquen. O líquen é uma doença de pele da vulva, que ele existe em três tipos principais, que é o líquen simples crônico, que ele está relacionado a um fator irritativo, normalmente desencadente da coceira. Então, às vezes, pode ter sido até um, dependendo do sabonete que utilizou, ou do sabão em pó que usou, alguma coisa que virtou ali a região íntima, e está associado também com questões psicossomáticas. Então, mulheres que têm ansiedade ou depressão têm uma chance maior de ter o líquen simples crônico. Ou seja, pode somatizar na vulva, acabando tendo costeiro. E o que a gente faz, então, além do tratamento específico para líquen, é tirar os fatores irritativos e fazer o tratamento associado com terapia para melhorar o líquen simples crônico. Existe o líquen esclero atrófico, que é uma doença autoimune. Ele é mais comum nos extremos de vida. Então, em crianças ou em mulheres que já estão na menopausa. E ele é uma doença que causa, uma das manifestações principais é a coceira. A coceira indica que a doença está ativa e ele aumenta o risco de câncer de vulva quando não tratado. Um outro problema do líquen esclero atrófico é que ele vai deixando a vulva esbranquistada. Então, tem mulheres, às vezes, tem um diagnóstico errado de vitiligo. Na verdade, ela não tem vitiligo, ela tem o líquen. E ele vai mudando a arquitetura, a anatomia da vulva. Então, vai apagando os pequenos lábios, que são os lábios internos, eles vão sumindo. Vai encarcerando o clitóris. Então, o clitóris vai ficando fechadinho ali dentro. Pode, inclusive, fechar ou destruir o canal vaginal e tem dificuldade para urinar. Tem uma paciente do consultório que ela não está na menopausa. Então, na verdade, o líquen pode acontecer em qualquer faixa etária, apesar de ele ser mais comum nesses extremos de vida, então, na infância ou depois da menopausa. Foi uma paciente jovem. Agora, ela está com 40 e poucos anos. Mas, há alguns anos atrás, ela chegou a ter fechamento completo do canal vaginal por conta do líquen. Não conseguiu urinar. Precisou fazer cirurgia para abrir o canal. Esse é um dos problemas, além do risco aumentado para câncer de vulva. E aí, o tratamento a gente faz com o uso de pomadas e corticoide, com laser para parar a evolução da doença. E existe tratamento com bioregeneração. A gente vai usar células-tronco para regenerar esse tecido. Mais ou menos o que acontece com a lagartixa, quando corta o rabo da lagartixa que ela recupera o rabo, aqui é mais ou menos o mesmo mecanismo. A gente vai regenerar, recuperar esse tecido usando células-tronco. E aí, normalmente, a gente tira gordura da própria paciente, passa nos filtros. São os filtros para transformar em nanofética essas células-tronco para aplicar na vulva ou com o retirão do sangue. Então, a gente tira o sangue da paciente, põe numa centrífuga para fazer o PRP ou PRF. Também são células-tronco para poder aplicar na vulva e regenerar esse tecido. É importante lembrar que quando a pessoa está fazendo um tratamento que não está funcionando, muitas vezes, o exame que vai ajudar a auxiliar no diagnóstico é o exame da vulvoscopia, que é o exame que vai olhar a vulva com mais atenção e, quando necessário, fazer uma biópsia, retirar um tecido para exame para auxiliar no diagnóstico. Já no caso de quando tem verrugas genitais, elas podem, sim, apesar de não ser o mais comum, mas elas podem, principalmente quando estão em grande quantidade ou a paciente tem alguma doença associada, por exemplo, diabetes, darem coceira. E aí, o tratamento dessas verrugas genitais tende a melhorar essas coceiras. O tratamento das verrugas vai dependendo da extensão das lesões, da localização e se tem alguma outra lesão associada no colo do útero, por exemplo. As principais formas de tratamento para as verrugas genitais são laser, tratamento destrutivo. Também pode ser utilizado o uso de pomadas, que é o emicumode, que é um agente imunológico que estimula o próprio corpo da pessoa a combater as lesões. Porém, esse agente imunológico pode causar coceira. Então, se a paciente está dando muita coceira com as verrugas, ele não vai ser o tratamento mais indicado. E aí, em alguns casos de exceção, a gente acaba usando o ácido. Eu não costumo usar o ácido como primeira opção para as verrugas, porque ele tem um risco de deixar a pele da vulva manchada. No caso de peticulose, que é piolho, que hoje em dia não é tão mais comum, até porque muitas mulheres fazem depilação definitiva, aí vai ter que ser feito um tratamento específico e também pensar em depilar essa região, porque com isso vai melhorar a peticulose. Já quando são outros tipos de infecções ginecológicas, a gente tem exames que nos auxiliam, como, por exemplo, o PCR, que é um exame que pesquisa clamídia, neistéria, tricomonas, ureaplasma, micoplasma. Como eu falei, são infecções que não costumam se manifestar como coceira. Porém, quando a gente já descartou outras causas, ela precisa também ser investigada. E eu falei sobre a vaginose cetolítica. Então, a vaginose cetolítica é uma desregulação da flora da vagina. Ela parece candidíase, porque também pode dar um corrimento grumoso, então, com pedacinhos esbranquiçados. Porém, o que muda? O que acontece é um excesso de lactobacilos. É comum ter a piora dos sintomas relacionados com o período menstrual. E, geralmente, a paciente tem mais ardência do que coceira. No caso da vaginose cetolítica, o tratamento, além de regular a flora com o uso de probióticos, evitar a lava dentro da vagina, é indicado a fazer ducha de bicarbonato, que é uma solução simples, que é um litro d'água para uma colher de sopa de bicarbonato, mexe e aplica com seringa dentro da vagina de manhã e à noite. E isso ajuda a reagular o pH da vagina, porque vai deixar o pH da vagina mais básico e, consequentemente, melhorar essa vaginose cetolítica. Esse tratamento da ducha, ele também pode ser utilizado nos casos de candidíase, porque a candida, ela vive num pH mais ácido. Então, quando a gente deixa o meio mais básico, ela explode. normalmente não consegue sobreviver. Falei, então, dos fatores irritativos também, né? Dormir sem calcinha é uma coisa que ajuda, tá? Principalmente para quem está suspeitando ali que está com algum fator irritativo, evitar usar roupas aspertadas, deixar o mais arejado possível. E eu vou deixar aqui um outro vídeo sobre esse assunto para quem quiser assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.